Então, é o décimo aniversário do templo, a sua vida começa aqui agora. O primeiro evento de uma sequência de dez dias de celebrações especiais, em homenagem ao décimo aniversário do templo de Salomão, já entrou para a história. Para mim é um privilégio enorme conhecer o templo de Salomão e hoje ser parte desses 10 anos que se estão festejando. A Igreja Universal tem uma presença gritante lá em Angola e eu já ouvi falar desse magno templo. Então, é um privilégio enorme poder estar aqui ao vivo e cor. Então, foi um privilégio, foi assim, benção sem medida. Uma multidão lotou o santuário e as dependências do templo. Pessoas vindas de todas as partes e, por que não dizer do mundo, para a noite dos grandes sonhos. Quem se antecipou garantiu lugar próximo ao altar, mas quem chegou minutos depois não ficou a desejar. Conseguiu se acomodar nos 3 mil assentos organizados na parte central da esplanada, com direito à transmissão ao vivo de toda a reunião. Dentro e fora do templo, o Espírito era o mesmo. Olhares maravilhados e ouvidos atentos para o que mais importava. A palavra que vem do alto, com poder, virtude e fé. Deus honra a nossa palavra, porque foi Ele que trouxe você aqui esta noite. Ele trouxe para que você viesse receber o que você acabou de receber. Escute o que eu estou falando. Mudou aí dentro de você. Você pode nem perceber, sentir alguma coisa, mas você vai ver, sua vida vai começar agora. Você crê? Quer crê? E já está feito. E já está feito. E já foi feito. A certeza é o sinal que antecede o fim de uma busca incessante da humanidade. Contemplar a realização de um grande sonho. Dez anos atrás, eu estava plantando uma semente para construir o templo. Então, a gente, essa semana foi muito ansiosa, a semana passada muito ansioso. Hoje, vim com meu filho, está chegando agora de novo, está voltando para os braços de Deus de novo. Então, para a gente, é muito maravilhoso. Eu não vejo a hora de começar a reunião. Nós viemos de Santa Catarina, da cidade de Balneário Camboriú. A gente vem todos os anos, é sete horas de viagem. Tudo isso? É pouco. Pelo benefício, é pouco. E a oportunidade, né? E esses dez anos, não ia ser, ia ficar passando em branco, né? De um ano atrás, eu sempre estou na mesma busca. E hoje aconteceu que eu tive o verdadeiro batismo com o Espírito Santo e a certeza de que Deus é comigo. Eu sou de outra denominação. E é minha primeira vez aqui, estando no templo. E eu me sinto muito grata por Deus ter me colocado aqui. E nessa mansão celestial, eu estou impressionada. Este lugar nos fala de sonho e a realização desse templo é um grande sonho também que Deus colocou no coração do Bispo Macedo. A unção que eu respeito é essa que eu atraio para o meu ministério. Então, assim como José tinha sonhos de Deus, eu tenho sonhos, os telespectadores também têm sonhos. E eu faço o convite, venha para estar neste lugar. São dez dias de milagres, são dez dias de grandes eventos e grandes concentrações. E perde quem não vem para o templo de Salomão. Atender ao desejo de tantos corações e de uma só vez. Só o Todo-Poderoso é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. A ele seja dada a glória por todas as gerações, pelos próximos dez, vinte, trinta, tantos quantos anos fizer o templo de Salomão. Obrigado.